Ok Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo Estamos aqui com algumas miniaturas que estacionaram recentemente para a nossa collection Nós temos aqui 4 Hot Wheels novatos que chegaram aí para a nossa coleção E temos aqui também 5 miniaturas da marca Matchbox Que iremos mostrar aqui para vocês as novidades que estacionou aí na collection recentemente Então fica com a gente até o final desse vídeo para vocês conferirem aqui essas miniaturas E comenta aí, deixa nos comentários quais dessas miniaturas aqui vocês já tem na sua coleção Beleza galera? Como vocês podem ver aqui, as miniaturas se encontram lacradas, né? Está fechadas aqui, na verdade o rapaz que eu peguei essas miniaturas Ele passou aqui uma embalagem só para poder juntar elas aqui E ele entregar para o nosso amigo lá, para o Marco, né? O Marco que foi no encontro e pegou E galera, essas miniaturas aqui já tem 2 semanas ou mais que se encontram assim embaladas E eu não tirei da embalagem, né? Até por causa da correria aqui, né? Devido a chegada da minha filhona, né? E aí a gente está naquela correria, né? Então não deu para mim abrir aqui as miniaturas Vamos começar aqui com os Matchbox, tá bom? Então fica ligado aqui no vídeo Que vocês vão ver as novidades que chegou aí recentemente para a nossa collection Beleza? Nós temos aqui esse Jeep da Matchbox, muito bacana Eu peguei esse Jeep aqui, né? Com uma outra pessoa, né? E inclusive foi a Lorena que me ajudou, né? Ela que falou que o rapaz estava vendendo Aí eu acabei pegando esses dois aqui, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês Olha que Jeep bacana, né? Está muito legal aqui o Jeep Deixa a gente puxar aqui um pouquinho mais de perto Agora sim, vai dar para vocês conferir aqui melhor a miniatura E galera, para o vídeo não ficar muito grande Eu não vou fazer aquele leve corte aqui Para abrir a miniatura e mostrar para vocês Eu vou mostrar aqui na embalagem, tá bom? E se vocês quiserem, deixa aí nos comentários Que eu posso estar trazendo aí o vídeo Do momento em que eu vou abrir cada uma das miniaturas Agora a gente tem aqui mais um Jeep Olha como que está bonito esse Jeep também Eu queria bastante ele, né? Ele é um Jeep que vem sem as portas, né? Olha que legal E sem a parte de cima do teto, né? Muito bacana Eu tenho bastante Jeep na coleção Comenta aí se vocês colecionam também Jeep, né? Eu acredito que muita gente também deve gostar dos carros, né? Dos modelos de Jeep, né? Olha que bacana que está esse, hein, galera? Está show de bola, olha Bem legal, né? Agora que eu estou vendo ele aqui com mais vontade, né? Devido à correria, né? Só alegria agora A casa com a chegada da nossa filhona, né? Então, agora que eu estou dando uma conferida Esses aqui eu já mostrei para vocês Chegou recentemente também, né? São miniaturas também que eu fiz trocas, né? Olha que legal Muito bacana Em breve a gente vai estar abrindo aqui Essa miniatura linda aqui junto com vocês Tá bom? Muito bacana Eu venho crescendo bastante a coleção Matchbox, né? Quero saber de vocês, galera Vocês também estão crescendo aí a sua collection de Matchbox? Eu acho que vale a pena, né? Olha que caminhonete bonita, né? Vale muito a pena a gente ter na coleção As miniaturas Matchbox, né? Até porque se você for igual eu, né? Apaixonado por carro, né? Quem gosta de carro Acaba que coleciona também os Matchbox, né? Não só os Matchbox Mas acaba colecionando também outros modelos de miniaturas, né? Deixa eu colocar aqui no fundo Por último aqui a gente tem o carro de polícia Esse carro de polícia aqui Como eu havia falado pra vocês no dia que chegou ele Eu já tenho um que eu ganhei de presente da Lorena, né? Mas eu acabei repetindo ele, né? Acabei pegando numa troca, né? Fiz troca E acabei pegando mais um carro de polícia Vocês sabem, né? Quem acompanha aqui o canal Sabe que eu sou apaixonado pelos carros de polícia, né? Agora eu vou tirar aqui esses quatro Hot Wheels O rapaz enrolou aqui Deixa eu tirar aqui desse Agora que eu tô conseguindo tirar essas miniaturas daqui, galera Incrível que pareça Elas estão aqui Acho que já deve ter mais de duas semanas, né? Essas miniaturas aqui também foram trocas Tá bom, galera? Eu acabei trocando dois carros, né? Acho que temático, né? E acabei trocando dois a troco de quatro, né? Como rapaz E assim a gente acaba crescendo aí a coleção aos poucos, né? Não tem chegado muita novidade nas lojas, né? Então a gente tá partindo aí pra troca de miniaturas, tá bom, galera? Eu acho que é bem legal Quando você não acha na loja Você acaba fazendo troca aí Com a galera Nos grupos, né? Do WhatsApp Ou até mesmo nos grupos Do Facebook, né? Nós temos aqui um lindo Chevrolet Camaro, galera É Vocês sabem que eu sou apaixonado por Camaro, né? Então Eu acabo pegando uma grande maioria de Chevrolet Camaro aí pra collection, né? Esse aqui Eu não me lembro de ter visto ele na loja Tá bom? Então acabei não deixando ele passar na loja, né? E Então assim Não achei na loja Agora a gente teve a oportunidade de pegar ele aí numa troca, né? Fiz a troca como eu falei pra vocês Muito legal Eu acho que é bem legal, né? Você aí do outro lado da telinha Criar grandes amizades, né? Sempre tá participando aí dos grupos, né? Claro, né? A gente Crescer, né? A amizade, né? Em primeiro lugar, né? E com isso você acaba Fazendo trocas, né? De miniaturas E crescendo também a sua Sua collection, né? Então tá aqui, ó Mais um Hot Wheels aí Pra collection Esse aqui, galera Eu acho que eu já devo ter visto ele na loja Tá bom? Se não me falha a memória Mas eu não peguei ele Tá bom? E eu acho que eu já até abri um aqui No canal Se também não me falha a memória Tá bom, galera? Eu acho que eu já abri um aqui da Lorena, né? A Lorena acabou achando ele E acabou trazendo aqui E deixando pra gente compartilhar com vocês Então eu abri esse aqui Acho que o da Lorena E eu achei ele até legal Né? Eu achei ele até legal Deixa eu mostrar aqui pra vocês É, eu tenho ele aqui No expositor da Arte Curitiba Eu tenho a primeira versão dele, galera Eu gostei da primeira versão, né? Olha que bacana A gente tem aqui a primeira versão Saiu uma cor azul, né? E agora saiu ele meio que verde, né? Olha que legal Como que ele tá bonito, né? A parte de cima dele, olha Deixa eu ver se foca aqui certinho nele Agora sim A gente vai poder conferir aqui É o detalhamento, né? Da miniatura que tá muito bacana, né? Então eu gostei bastante aqui desse fusquinha E agora a gente pegou A versão mais nova de pintura Olha que tem uma diferença aqui em cima, né? Vamos ver aqui na parte da lateral A roda É praticamente a mesma cor Porém o modelo é diferente, né? Olha aí O modelo de roda é diferente E o outro saiu Numa cor Um verde, né? Um verde bem legal Qual dos dois vocês pegariam aí pra coleção? Se vocês fossem escolher aí dos dois Pegariam o azul aqui Ou esse meio que verde, né? Não sei qual que é essa É um verde Ou você pegaria os dois modelos Assim como eu De princípio eu queria pegar só esse aqui, né? Mas eu acabei que Que eu gostei desse aqui também Olha, eu achei ele bonito Tá bem legal, né? Então eu acabei pegando ele aí também É, pra coleção, né? Agora a gente tem esse aqui Esse aqui eu também vi ele na loja Mas eu acabei deixando passar, né? Eu devo ter comprado outra miniatura no lugar, né? Mas olha que legal Tive a oportunidade de pegar ele na troca Né? Então acabei pegando ele aí na troca E nós temos aqui esse Pontiac Tá muito bonito, né? É um carro de arrancada Olha, vem com todos os seus detalhamentos aqui na frente Galera, desculpa qualquer tipo de erro, tá bom? Andando meio cansado ultimamente, né? Vocês sabem Mas tá aí, ó Bacana a miniatura, né? Muito legal Este aqui, né? Mais um aí Estacionando Pra colete Bom, galera Esse aqui Eu peguei ele recentemente, né? Se não me falha a memória também Foi a Lorena que garantiu ele pra mim na loja Foi a Lorena Com certeza Né? Então eu já compartilhei ele aqui com vocês no canal É uma miniatura da coleção HW Exóticos E é uma miniatura muito bacana, né? É um carro que ficou muito legal Preto fosco E eu havia falado que eu queria repetir ele, né? Então eu tive a oportunidade de pegar ele na troca Acabei repetindo ele Eu quero que vocês deixem aí no comentário Vamos bater um papo mais Eu sempre tô interagindo aqui com vocês Sempre trocando ideia com vocês Desde quando eu criei aqui o canal Tá bom? Então eu quero saber de vocês Se vocês acabam repetindo aí os carros, né? Pra sua coleção Tá bom, galera? Não repetir assim pra vender depois Eu falo assim Pra sua coleção Se tem algum modelo de carro que você gosta, né? Assim como eu E acaba repetindo aí pra sua coleção Tem alguns modelos de carro que eu repito, galera Engole, ó Ali em cima a gente tem dois Corvette de corrida, né? Lá no fundo a gente tem Aqui, ó Tá vendo? Na ponta do meu dedo A gente tem dois Ford Mustang De Drift também Que eu achei muito bonito Então quando tem um modelo de carro Que tá bonito Que tá lindo Eu acabo repetindo aí na coleção Tá bom? Então eu quero que vocês comentem aí Se vocês acabam repetindo aí os carros Que você mais gosta na sua coleção Pra você ficar com ele pra sua coleção Assim como eu fiz aqui com esse aqui Tá bom? Esse aqui eu vou repetir Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Eu compartilhei aqui com vocês Quatro novos Hot Wheels Que estacionou na coleção Junto com eles Vieram também dois Matchbox Tá bom? Esses dois Matchbox aqui Foram as últimas miniaturas Que chegou aí Que estacionou pra coleção Eu já mostrei pra vocês os outros Matchbox É que chegou um pouco antes Sempre que chega novidade aqui A gente acaba compartilhando com vocês É um grande prazer Tá compartilhando aqui com vocês Eu gostei bastante do Jeep O Jeep tá super bacana A gente tem aqui também A gente tem também esse Pagani Que tá muito lindo E galera Se gostou do vídeo Deixa aquele like O like ajuda bastante O canal crescer cada vez mais Junto com vocês Fica ligado no canal Que a gente tem vídeo especial Unbox Dose dupla Galera A gente vai abrir aqui A gente vai abrir aqui A nossa placa De 100.000K O primeiro canal De miniaturas Colecionáveis Réplicas de carro A ter aí A placa Do YouTube Né cara Então assim Eu tô super feliz Não vejo a hora De compartilhar com vocês Aqui A nossa placa Do canal E claro A gente vai abrir a placa Mas a gente vai abrir também Miniaturas Porque o canal É de miniaturas Então a gente vai fazer Um unbox duplo Vamos abrir a placa Especial Do nosso canal E vamos abrir também Miniatura especial Que você aí Do outro lado da telinha Escolheu Beleza Então é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até Até o próximo Vídeo E aí Vídeo 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 Amém.